Quando tu te torna mãe, realmente, teu foco é outro, a partir do momento que a mulher descobre que está grávida, né? Então, a minha previdência veio justamente quando o Enzo sabia que estava grávida, com duas semanas praticamente, e eu vou fazer uma previdência para o Enzo. E depois disso, agora que o Enzo está completando dois anos, né? Como sou eu a única pessoa que gera o sustento para o meu filho, começou a vir outras preocupações, ele está crescendo, tem a questão de estudos, aí justamente por isso também eu estou agora aderindo a seguro de vida, né? Até com a preocupação futura do meu filho. O instinto de proteção materna é algo que reflete na contratação de seguros de vida e previdência, e as mães brasileiras estão atentas a isso. A mulher, ela está cada vez mais buscando o seu espaço, e mais do que isso, conquistando o seu espaço, não só no mercado de trabalho, como na sociedade. E, obviamente, que com isso, e chefiando família muitas vezes, né? Sendo o provedor da casa muitas vezes, e quando não o provedor da casa, a gente está percebendo na sociedade que a renda da mulher, ela está contribuindo muito para o orçamento familiar, quando ela não é 100% provedora da casa. Então, essa mudança na sociedade, a gente percebe que reflete nitidamente no mercado segurador. A mulher, ela já tem por si só um instinto maternal, né? Porque é mais instinto de proteção que a mulher tem para os seus, né? Então, automaticamente, isso já reflete nos números do mercado segurador. De acordo com dados da Escola Nacional de Seguros, as famílias chefiadas por mulheres dobraram em termos absolutos nos últimos 15 anos. São quase 30 milhões de lares em que o protagonismo feminino está presente. Esse fenômeno de comportamento também é percebido pelos profissionais da corretagem de seguros. Eu incentivo mais as mães pela experiência que a gente tem, né? De mães que deixaram filhos desamparados, então eu sou muito preocupada com isso. Eu, inclusive, eu tenho um segurado que, quando ele contrai uma dívida, ele faz um seguro de vida do tamanho da dívida. E eu comecei a fazer isso na minha vida. Toda vez que eu tenho alguma coisa, uma nova aquisição, eu faço um novo seguro. E meus filhos acham que isso é desnecessário, mas eu acho que é muito bom para eles. Temos essa preocupação sempre com o nosso cliente e essa também obrigação de que, mesmo que o nosso cliente não chegue procurando este produto, de fazer essa oferta. Muitas mulheres hoje são chefes de família, né? E mesmo não sendo, muitos pais não contratam. E na falta deles, a mulher às vezes fica assim, desamparada para criar os seus filhos. Então eu acho de extrema importância nós, corretores, fazemos essa oferta para os nossos clientes, sendo eles homens, sendo eles mulheres. Foi a partir do momento em que descobriu a gravidez que a mãe do Enzo, de dois anos, despertou para o mundo do seguro de vida e previdência. É uma coisa bem, ouvia falar, enfim, os bancos oferecem frequentemente, mas quando eu me tornei mãe, foi onde eu comecei a pensar muito sobre isso, que é justamente a preocupação de deixar o meu filho bem, né? De alguma forma, ou com alguma base, pelo menos, para por um período ele poder dar continuidade aos projetos dele. Acho que é o que está no coração de toda mãe, né? Primeiramente, pensar acima de tudo no seu filho. E eu acho muito importante deixar, de certa forma, o filho assegurado. É uma visão que eu tenho, assim, então... Procurar de toda forma defender o filho e deixar ele um pouco tranquilo, assim, no caso de vir a faltar, né? Por algum tipo de incidente, né? Que ninguém está livre. Aplausos